Ora boas malta, vamos avançar aqui nesta parte preguisíssima cheia de flores aboiantes que explodem. Portanto, a minha trática vai ser para já, para já, para já, dar cabo destes spawners por desporto, por porcaução. Vai-te embora amigo, vai-te embora. Ora, que maravilha. Este vai-me certamente querer dar as boas-vindas. Olá. Até parece fácil. Até parece. Não é, não é. Isto engana a maneira como eu faço as coisas. Agora, eles não estão a afogar-lhe a tantos. Adeusinho. Adeus. A gente já se viu na superfície. Será que eu consigo dar-lhes sem eles se exposirem a eles todos e a mim também com eles? E eu vou por aqui só umas tochas. Só para ver um bocadinho melhor. Ah, faz toda a diferença. E aqui uma tocha, a bela da tocha. Temos uma aranha que nos vem a fazer uma visita. Eu não consigo nadar mais depressa do que ele consegue correr debaixo de algo. Que fantástico. Mas bem. Eu se calhar já ia para o meio tanto animal criatura. E se eu me deixar ficar aqui nesta zona. Já limpei de spawners. Vou arriscar a pessoa. Obviamente que não aqui. O que é divertido. Como se estivesse a apanhar fruta. Ups. Fruta do... De uma árvore. Esta bela coisa cresceu-se-me. E eu, pronto, já voltei. Estava aqui a fazer uma espécie de pesca inversa. Geralmente a gente pesca, está fora d'água e pesca o que é. O que está dentro d'água. Neste caso estou eu dentro d'água. E estou a pescar aranhas. E... Pepinos. Eu vou começar a chamar estes rapazes. Estes são os pepinos. Vamos a cá. Porque são... Tem um aspecto delicioso. São verdinhos. São... Tem um formato pepínico. Não confundir com... Com... Peniliano. Não. Há quem diga que os... Crepes parecem penilianos. Não parecem penilianos. São... Pepinoídicos, obviamente. Claramente. Estou a ficar sem ar. Se calhar é melhor o... Coiço. Lá está. Já coiço. Carna também já não abunda. Não abunda não. Abunda. Com abunda. Com abunda. As parceria para aparecerem ali. Muitos Creepers. Muitos Creepers. Devo considerar isto... Inaceitável. Ui. Isto está-me a estragar o capacete. que eu não gosto, coisa que me aborrece, porque o capacete, é um capacete, é jeitoso, é bonito, tem respiration e aquafinity, que dá muito jeitinho, portanto, eu acho que não estou a avançar muito aqui, isto é bicho, não é? Não é bicho, é natal, é natal, certamente, certamente, porque eu vou, vai daí que vou subir por ali, vou então validar com aqueles spawners que estão ali, certamente, será que sou a pessoa para fazer isto? Não, vou fazer assim, me descontra, vou subindo, como se estivesse a jogar survival normalmente, porque normalmente, subo assim, mais ou menos assim, pronto, vai daí que, e estou fora da água, tudo bem, agora sim, agora sim, uma espiralzita, agora aqui, não é? Consigo descegar, consigo subir, aí está, um grande estilo, se me permite, oi? Vai-me cair qualquer coisa em cima? Não. Vai-me cair qualquer coisa em cima? Ia já ser uma bala maçalada. As minhas trombas abaixo. Estes esqueletos snipers são do pior. São. Ok. Eu vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa. para pôr o meu capacete. Já não preciso, para já, para já. Não quero que ele seja explodido por... pepinos com más intenções. Esqueleto, não é? Estás, não é? És um herói. Onde é que eles estão a aparecer? Eles conseguem trapar para aqui? Ui. Ui. Tanto sons e pino. Tanta saúde. Ui. Muito tenso, muito tenso. Tudo sob controle. O que eu preciso fazer aqui é uma... uma... torre. Para evitar estes brincalhões. Querem... dar saúde. Eles têm muita saúde. Querem me... transmitir. É compreensível. E é até... louvável. Louvável. Está aqui uma cena de fazer cenas. chamada Brewing Table. Chamada Table para fazer brua. Situação complicada. Vou esperar aqui uns segundinhos, para subir energia. Pensar na vida. Descontrair um bocadinho. Não, assim não dá para descontrair. E assim, muito menos. Assim, muito menos. Assim, já dá para descontrair. Eu gosto de Minecraft. Tático. Tático. Viram. Tático. Os tumules ou menos. Olha que carne zombi. Carne zombi é... Preciso, preciso. Já tenho. Portanto, acho que a mesmo boa ideia é ir acabar com os spawners de Creepers. Acabar com aquela brincadeira. Foi giro. Sim senhor. Gostei. Mas... Está na altura de acabar. Porque as suas brincadeiras têm todas uma... Explodiu-se-me com a... Abrir um table. Mas bem. Pois bem. Vamos lá a isso então. Partiu os outros spawners de Creepers. Por aqui uma... Estregou-se-me com a brincadeira. Não importa. Não importa. Eu tenho que voltar para trás para ir buscar mais carne. Carro do céu. Se calhar que eu vou farmar um bocado mais de carne. Vamos ver. Então o que é que... Hum... Não vi aqui nada de jeito fora aquela... Aquilo foi de onde eu vinha. Não está aqui uma ruim table perdida por acaso. Não. Era Natal se estivesse. Mas... Era Natal. Era Natal. Isso. Lá para cima. Neste. Neste. Aqui está a marcar. Já cá estive. Ainda tenho alguma carne. Ainda aguento. Ainda me aguento. Ui. Adeus. Isso. Nada. Nada. Faz-te bem. Adeus. Portanto. Há ali mais qualquer... Oi. Mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. Isto é sempre mal... Possivelmente perigoso. Possivelmente divertidíssimo. Estou... 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 Cheio de curiosidade. Adeus. Lá. É. Venham atrás de mim. Venham. Venham amigos. Venham. E eu por aqui uma coisa já... Pode ser. Estou farto de andar para trás. Quero andar para a frente. Se faz tarde. Estou... Certamente foi mulher aqui... Con alguma armadilha. A minha pandilha, não me largam aqueles pa, são os fãs, os fãs, são assim, são verdes, e pepínicos, pepinoformes. E andam as cachos, estão cachos de pinos. Já me esquecendo, isto é muito importante. Ora bem, temos opções. Vamos aqui primeiro, e depois ali vou àquele amigo. Isto não está bem, bem no fundo, mas está bom. Eu o suspeito sempre de qualquer, qualquer pequena mudança. Isto vai acontecer algo mau? Vai, deixa eu ver, talvez assim. Ok, fiz, fiz olas, menos. Aquele zombi, poxa e o zombi, deixa lá o zombi, está quietinho na vida dele. Não está fácil mal a ninguém. Está na subas que por cérebros, subas que continua por cérebros, deliciosos. Aos poucos e poucos, vai ao ar um pacetezito. Não, ainda tenho comida e espada. Vamos coisar. Deixa-me coisar esta ação. Chico lá, chico. Chão, 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 chão. Pode retro. O que é? O que é? Ah, ia dizer que era bicho, mas não. Estava a demorar um bocadinho mais a partir. Os bichos costumam demorar um bocado mais. O gajo que fez este jogo enganou-se porque bicho, chamado carujo, é na madeira que ele se mete, não é na pedra. Ele fez um bicho que se mete na pedra e não fez nenhum bicho que se mete na madeira. Mas pronto, é sueco, é compreensível. Nunca... Eles não podem sair à rua porque está sempre a nevar lá. Mesmo no verão está sempre a nevar. Portanto, não sabem como é que funciona um mútuo. Fazem... Jogos de computador fixos. E música, não sei o quê. Música tecno. Não sei o que mais. Isto é uma progressão... Está dolorosamente lenta. Dolorosamente. Sempre, sempre debaixo da água. Sempre junto ao fundinho. Tipo... Tipo linguado. Não sei o que mais. Não sei o que mais. Tu fazes a tua vida contigo. É a minha vida, é agora ou nunca. Eu vou viver para sempre. É a música de pedra de manhãs. É bem bonita. Ui. Pronto. Sempre deu uma ajudita. Não se quer ir embora. Não se quer ir embora. Fica aí. Afogar. Ah, porra. Não se está a afogar. Estou com a cabeça. Fora da água. Rapidamente, antes que apareçam mais Antes que eles chamem os amigos Ai, qual vem aquela afiscada? Sai daqui, malandro Sai-te Outro, sai-te Sai-te daqui, estou preso numa corrente qualquer estranha Esta física de água Arrasta-nos para trás e para adiante Vou precisar de ingerir nutrimentos Ótimo Vou por aqui já, que se lixo o resto Ainda tenho, oh, já não tenho fãs Sempre vou preso em daqui mais ou não Outro 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 Um píclo Ai, que cena pão na lá Isso, oi, 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 oi Oi Não vi a que horas já comecei a gravar Neste momento são 7 horas e 20 minutos da tarde Está um belo pôr-de-sol lá fora E eu, como é de esperar, estou dentro de casa, janelas fechadas Vou jogar Minecraft Porque me desagosto Estar dentro de casa quando está a bom tempo Eu gosto, inspira-me Eu vejo bom tempo na rua Desce-me logo e fecha-me dentro de casa Isto é coisa grande, parecendo que não Vocês conseguem ouvir a aflição com o que eu clico nos botões Quando se me aparecem dois creepers à frente Qual a fisgada Creepers, não, pinos Qual a fisgada para virem ter comigo E dei a voltinha, não é verdade? Pois claro Tenho aqui o vizinho Olá amigo, olá Tenho aqui um vizinho Embara sempre junto ao caixa de lixo na rua Vem apanhar, vai ao caixa de lixo, vai a buscar coisas Deve ser um sucateiro ou um bocado assim Aquela, 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 uma motita Carregada de tralha E vai ao caixa de lixo e vai lá buscar A fazer negócio, é assim Eu apoio os empresários Ou todos os empreendedores Seu favor Então Por onde é que eu ainda não fui? Por muito sítio Pepinos? Ali muitos E aqui, o que é que temos? Vou experimentar ir para aquele lado Pois eu andei aqui A se ir andar A se ir andar Este sítio é perigoso Estou-me a habilitar Estou-me a habilitar Toma o pino Pino com raiz Isso Está ali preso No buraco Tem empate Está ficando sem carnaça Deve ser por ali Porque eu ainda não fui por ali Portanto, deve ser por ali Arrisco Não tenho nada a perder fora o capacete Isto até se faz sem o capacete Principalmente depois de dar cabo destes Estão animados Estão animados Estão animados que eles vinham Esperar um bocadinho A recuperar a vida Tenho a chegar-me Esperar que eles apareçam Deixar que eles subam E avançar Eles aparecem Dá para ver quando é que eles vão aparecer Porque tem aquela coisita que roda No meio do spawner E quando aquilo começa a rodar Muito, muito Depressa É quando eles estão com ela Fisgada para aparecerem Que é um bocadinho para spawnar E já fiz Uma bela Aí está Medos mal E pois é Não posso fazer isto Seguir as minhas próprias indicações Deixá-los subir Sobe, sobe, balão Sobe 1, 2, 3, 4, 5, 19 E lá O que é que se passa agora? Será que estou a A dar cabo deles? Por isso aparecem mais Toda vez Menos spawners Aparecem mais Cripas Por spawner Do preço Não consigo sair Vai, sobe Vai, sobe Tu também sobes E tu também sobes Estou a ficar sem tos Estou a ficar sem tudo Será que ali é alguma coisa? Tem mesmo certo Tem que voltar para trás Buscar tos Buscar carne Fiz vir Está aqui alguma coisa Ah Pro sinabox Vai desplavir Certamente Não soube que é que está por Fire resistance Portanto aqui não há nada Ali um esqueleto O esqueleto terá a ver Com alguma Zona Vamos ver Aqui posso subir A risca já E andar junto à tona Que fiz Que saudades Vem 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 O que é isso? Voltar a mergulhar. Posso partir mais uns, já que estou aqui? Do jeito. Adeus, amigo. Adeus. Até demais. Aparecem ou não aparecem? Se não aparecem também não é um problema. Que eu não fico triste, desapontado, desanimado, mal habituado. Calmamente. Respira amigo, respira. Apá, tenho um jeito para estas... Se uma pessoa atualiza um bloco junto a estes blocos laterais, ou seja, coloca um bloco ou aparta um bloco, o que causa uma atualização, a água vai escorrer. Vai-se lembrar que é a água e que não é uma espécie de jatinas que se cita e vai escorrer para lá. Estragando a festa aqui, obviamente. Aquela brewing stand é que me estragou toda a cena. Pá, eu hoje não vou conseguir dormir a pensar naquilo. Tão triste, tão triste que eu fiquei. Chorei um bocadinho. Uma única lágrima escorreu pela minha cara. Várias vezes seguidas. Um beijo de cada olho. Uma tocha que vai ser apagada, não é? É. Ok. Oh, bem. Mais uma tocha. Isto é mesmo só por causa dos... Só por causa dos achievements. Por uma tocha em cada antigo espaço de creepers. E vamos voltar para trás. Ai, que saudades que eu tinha desta zona. Isto já me parece quase casa. Cheira na casa. Por aqui um ou dois. Agora a jogar com a brightness no máximo já vejo tudo. Como diz o Terminator à noite. Perguntei. Se lhe perguntar o que é que tu vês. Eu vejo tudo. Diz ele lá. É um espetáculo Terminator. Um personagem de ficção. Um personagem de ficção. Carne. Capacete. Ainda tenho aqui um. Que é simpático. Precisava de tochas. Vou já tratar das tochas. Isto já vai dar jeito. Isto. Isto vai dar jeito. Isto. Isto. Pode ser mesmo isto. Se eu perder. Olha. Azar. Perdi. Isto. Não. Tenho aqui. Então. Temos as setas. Levo só um descesso. Isto pode ficar aqui. Isto não é preciso. Matheira. Vou lá ver mais matheira. Isto. Não. Para já não. Vamos fazer as tais tochas. Tostas a mais. Não faz mal. Faço mais umas pickaxes. Faço. Duas. Três. Machado está bom. Mais uma espada. Duas. Gosto sempre de fazer. Mais do que. Acho que eu preciso. Viver. Uma vida de abundância. Abunda. Abunda. Temos carne. Eu estava-me a queixar. Da madeira. É madeira. Estavam assim. Betas líquido. Não há nada aqui de baixo. O Minecraft está a precisar de elementos decorativos para debaixo de água, assim uns limos, umas algas, uns corais, umas coisas fixas. Estou a ficar sem ar. Porque, pelo que se pode observar, está muito chato por estes visuais. O Minecraft não prima pelo visual, mas também não custa muito por uma coisita para ser mal. Olhe há poucos monstros aqui. Que fortuito. Que prático. Olhem ali um zombi. Vamos apanhar uns zombis. Será que há zombis já aparecer spawners no teto? Vinha de ser. Ui, bem enxugado. Bem enxugado, bem enxugado. Pronto, isto está resolvido. Esta situação. Debrou instante. Debrou instante. Ficou uma travessada. Salve-seja. Eu quero o carnê, carnê. Pronto. Aqui já não mais caipas. Desde que eu não me aproximo deles, só se não aparecem. Vou à tona ver o que é que se passa. Ali temos... Ops. O que é que aconteceu? Onde é que eu estou? Estou aqui. Ali temos bocharada. Bocharada. Traça-me. Na medida em que pode ser uma pista para qualquer coisa. Também havia cenas escondidas no fundo. Aranha apresenta minha espada. Uma de cada vez calma. Zombis são muito bem vindos. Esqueletos. Nem por isso. Eles estão a fazer spawn ali. Não me preocupo com estas coisas agora. Estas criaturas. Se bem que eu ia por ali uma luzita. Não tenho medo dos esqueletos. Muito medo dos esqueletos. Estes não me vai chatear. As tochas estão ali. Amigo. Oito. Retro. Ui. Não. Não. Deixas estar a tocha. Aquilo ficou-se para ali. E este vai-se embora. Vai fazer uma viagem de férias. Para Cuba. Cuba no Alentejo. Isto é capaz de ser meio ali. Como muitas outras coisas. Vamos embora. Vou buscar. Não vou nada. Estou a vincar. Não quero aquela porqueria. Só envenena as pessoas. Olha que bonito que fica a iluminação. Muito bonito. Um bocado pouco o bico. Mas bonito. Está aqui uma corrente qualquer. Mas não se passa nada aqui. Posso seguir. Vou partir estes. Com este. Ah. Já não está aqui nada. Agora aqui uma tocha. Oh. Sei. Sei. Que não consigo. Estou preso na corrente. Ou itálico qualquer. Não é nada. Eu vejo um pixel. Digo logo. É um tesouro. Não querem flutuar para longe. Exatamente. Era esse o efeito que se pretendia. É um tesouro. Adios. Machachos. Ah. Descobri. Portanto a minha teoria de isto. Dar para outro intersection. Estava erradíssima. Como quase todas as minhas outras teorias. Ou hipóteses. Aconteceu-me hipóteses. Aconteceu-me teorias. Eu chamo pepinos. Rotativos. Aquele pepino estava lançado. Que esta é uma bailarina. Quando for grande. Estava a fazer piruetas. Com as bailarinas. Sem qualquer menina. Essa é uma bailarina. Ainda me lembro daquele episódio dos Simpsons. Que eram os anos animados. Que eram os anos animados. Que davam antigamente. A geração de agora. Já não sabe o quê. Que a Lisa Simpson. Que era a rapariga inteligente. A filha inteligente. Foi para o vale. E tinha de estar magra. Muito magra. No vale. No vale. Ela para ficar. Para conseguir ficar. O grau de magreza. Que exigiam no vale. Não fez outra coisa. Começou a fumar. Como as outras todas. As outras raparigas. Todas. 8 anos. Que andavam no vale. Fez-me lembrar um bocadinho. A minha experiência no vale também. Mentira. Nunca andei no vale. É só uma desculpa. Para começar a fumar. Agora vou tratar destes pepinoides. Que estão. Não me viram chegar. Oi. Oi. Pepinos voadores. Anda. Voa pepino. Voa. Segue o teu bando. Em direção. Em direção. Jogo. Em direção. As terras quentes. Que migra. Que é o que se chama. Como é que eles fazem? Migram. Vão para a Venezuela. Vão para os Estados Unidos. Vão para o Canadá. Vão para a França. Vão para a Suíça. Estou a morrer. Vão para o Luxemburgo. Vão para o Luxemburgo. E para onde mais? É só para aí que eles vão. A França. Já deve ter dito França. Paris-França. Eu tenho tendência a repetir-me. É uma coisa que... O meu cérebro gosta de fazer. Eu tenho tendência a repetir-me. É uma coisa que o meu cérebro gosta de fazer. Eu tenho tendência a ir para aquele lado. Porque já consegui a lancinha. Portanto, missão cumprida. Mission accomplished. Mas... We win. Flawless victory. Feita a latte. E... Vou encerrar por aqui o episódio. Foi muito emocionante. Não foi? Foi, foi. Beijinhos e abraços. Até a próxima.